Salve, salve rapaziada, quem fala com vocês é o Wolfs e hoje é dia da gente falar sobre um assunto muito polêmico, o I'm Assist, principalmente no Warzone. Bom, antes de tudo eu vou começar contextualizando vocês a respeito do cenário competitivo dentro do Call of Duty, o que a gente pode ter, o que é fofoca, o que é mentira, o que é fake news, tem muita coisa sobre esse assunto. Então vamos lá. Bom, a gente começa o seguinte, eu tô com uma cola barra roteiro aqui na frente, porque esse é um tipo de vídeo muito difícil de gravar. Vou começar citando que o primeiro Call of Duty foi lançado em 2003, então a gente tem muita história antes do Warzone. Pra galera que chegou depois, pro pessoal que só chegou com streaming, youtubers, óbvio, sem tirar o mérito dessa rapaziada, mas tem muita coisa que veio antes do Warzone sequer ser cogitado dentro da franquia de Call of Duty. Então, depois desse Call of Duty lançado em 2003, nós vamos para o Call of Duty 4 ou Call of Duty MW, Modern Warfare, que foi lançado em 2007. Nele, nós temos o primeiro campeonato realmente mais realizado, que só vai acontecer em 2009, beleza? Então, de 2007 a 2009, nós tivemos um COD lançado nesse meio tempo, mas ele não foi visto bem pela comunidade competitiva. Esse COD, ele vai ter a premiação de 15 mil dólares, tá? Vai ter o time campeão da Extravagante, mas o principal ponto que eu quero destacar aqui é a plataforma era o Xbox 360. O COD, ele já nasce como um jogo de console. O COD, em certos momentos, em bons momentos da franquia, ele não tinha mausala para CODs no PC. Você não achava outros modos, você não achava outros jogadores, não existia, obviamente, essa ideia de crossplay, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente no vídeo. Então, tudo era shapeado para os consoles, Xbox 360 e PS3. A época, a Microsoft, o barra, o Xbox, tinha uma parceria de exclusividade de alguns itens, inclusive a competição com o próprio Call of Duty. Então, a plataforma já era o Xbox 360, beleza? Posterior a isso, foi criado uma plataforma, foi criada uma empresa que administrava e começou esse cenário competitivo no Call of Duty. A Major League Gaming, a famosa MLG. Posteriormente, essa mesma MLG comprou o site conhecido como Game Battles, que existe até hoje, que também, basicamente, virou o antro da competição do Call of Duty, beleza? Então, foi uma das primeiras empresas aí que moldou e organizou esse competitivo de Call of Duty. Posterior a isso, nós vamos pular para o fim desse ano de 2009, que as competições passam para o PS3, devido a uma estabilidade aí contra atual ainda entre a Xbox e Call of Duty, com alguns campeonatos sendo hosteados também nessa plataforma. Mas vejam que é sempre nos consoles, Xbox 360 e PS3. Bom, nós vamos saltar agora para 2011 com o MW3 e aí vai ser o primeiro COD que tem um investimento competitivo, certo? A competição, ela sai de 15 mil dólares para saltar para 400 mil dólares dentro de um circuito. Então, agora, a gente está falando de um competitivo de verdade a partir do MW3, tá? Bom, os anos passam e aí nós vamos saltar agora para quando a Activision entra na parada com força. É desenhado no Call of Duty de 2016, tá? A Pro League, o torneio oficial da Activision. Foi dividido em duas ligas, né? A Liga dos Pros e a Liga dos Amadores, a Liga dos Challengers, né? Dos desafiantes, tá? E o COD, ele vai mudar do Xbox, como plataforma oficial, para o PS4. Então, vamos lá. De 2013 a 2016, nós tivemos aí um Xbox Rules total. Então, as competições, os eventos em LAN, todos os eventos, na realidade, que eram hosteados dentro do Call of Duty, aconteciam no Xbox. Já em 2016, a Activision vai comprar a MLG, tá? Vai adquirir a MLG e nós migramos para o PS4, com o PS4 como plataforma oficial e patrocinador oficial, tá? E nesse caso, saltamos de 400 mil dólares para 3 milhões de dólares. Então, o competitivo, ele foi moldado assim em quatro consoles. Xbox 360, PS3, Xbox One e PS4. Não tinha pisado no PC ainda. Enquanto isso está acontecendo, o PC ainda está passando por situações onde não tem nem sala para você jogar, dependendo do modo. Então, vai permanecer assim até 2019, né? De 2016 a 2019. E aí, nós entramos no fator que revolucionou o Call of Duty, que é a Call of Duty League. É franqueado o sistema competitivo de Call of Duty, que vai ser em maio de 2019, tá? A Liga é avaliada em 300 milhões de dólares, conta com 12 equipes, né? A primeiro momento. E aí, agora, nós começamos um ponto interessante. O competitivo de COD, ele sempre foi no console. E ele vai continuar aqui ainda em 2019 no console. Porém, em 2019, com a Call of Duty League, é feito um acordo de patrocínio de vários anos. Não tem como você encontrar o contrato, obviamente, da SCUF com a Activision. Então, a gente não sabe de quantos anos é esse contrato na realidade. Mas a SCUF, ela é basicamente a maior empresa de controles personalizados do mundo. A SCUF, ela já patrocinava o COD, já existia o COD há muitos anos. E, nesse caso, não é diferente. Eu tenho aqui um exemplo pra dar pra vocês, na verdade, do que é um SCUF. É esse tipo de controle aqui. Aqui é um controle de PS5, tá? Da PG Controles, a minha patrocinadora oficial. E vocês podem ver que ele não é um controle default, um controle tradicional. Ele conta com paddles aqui atrás, onde você vai jogar com os botões da mira e os dedos de gatilho pra realizar novas ações e não perder essa sensibilidade, ou não perder a mira dentro de um jogo profissional. Então, a partir deste momento, a SCUF, ela integra o quadro de patrocínios de muitos anos aí da Call of Duty League. Então, tenha isso em mente. O controle até o presente momento ainda tá nos consoles. Aí vem o que nós já conhecemos. O Warzone é lançado em 2020. E aí, em 2020, depois do boom de youtubers, streamers, todo mundo olhou pro Warzone e tem a primeira mudança na história do Call of Duty indo dos consoles para o PC em 2021. Em 2020, o Warzone faz esse sucesso inteiro e o COD ainda de 2020 é jogado no PS4. Posterior a isso, com o Warzone, o advento do Warzone, na realidade, já foi popularizar o crossplay entre Xbox, PS4, na época, no caso, PS5 também, e o computador e o PC. Os jogadores profissionais migraram do console para o PC, porém... E aí, só é permitido o controle. E eu botei do lado dela. Só é permitido o controle. Na Call of Duty League, a única liga competitiva oficial de verdade, vamos dizer assim, no mundo do Call of Duty, só é permitido o controle. Então, deixem isso na cabeça de vocês. Deixem isso na cabeça de vocês. Só o controle é permitido na liga de 300 milhões de dólares, que é a Call of Duty League, beleza? Então, restrição de controles dentro dessa liga profissional, mesmo jogando no PC, certo? 2021, os jogadores migraram para o PC. Tivemos também algumas iniciações dentro do competitivo no Warzone, que a início era de exclusividade do PS4. Já existia o Warzone no PC, mas ele não poderia ser jogado só no PS4, as competições. Então, com eventos em 2020 e 2021, também aconteceram, obviamente, com a restrição de controles. Então, a partir disso, nós chegamos à conclusão que a história do Call of Duty competitivo, seja ela ao início nos consoles, ou seja ela posterior aos patrocínios, principalmente da Scuff Game, sempre, e sempre, realmente, estão ligadas ao controle, tá? E, obviamente, sempre tiveram o IMA Assist. Então, agora que eu dei esse aspecto de história para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o IMA Assist dentro do Warzone. Basicamente, você tem três possibilidades de lidar com o IMA Assist, tá? Sendo elas, padrão, precisão e focando, tá? O nome que você vai encontrar em português brasileiro. O principal ponto que você precisa entender, e isso aqui não sou eu que estou dizendo, não é fulano que está dizendo, isso é o jogo e é como funciona. Existe o IMA Assist e existe o IMA Assist. O IMA Assist, ele vai mirar para você. O seu movimento vai ser guiado por um programa interno dentro, ou um programa externo do jogo, que vai fazer com que o seu boneco ou sua mira vá parar em lugares onde você não colocou. Tá em bote. Existe o IMA Assist, a assistência de mira. Ela, basicamente, desacelera a sua mira mediante a sua movimentação de mira sob o adversário. Esse é o IMA Assist. Unicamente, eu não estou falando mais de nenhum aspecto de controle, nenhum aspecto de nada. O IMA Assist, ele não mira para você. Ele não é um robô. O IMA Assist não funciona desse jeito. Qualquer pessoa que você ver, que está falando, também com o IMA Assist, também mirou sozinho, também, não sei o que. Ela está simples, das duas umas. Ela está mentindo, ela é burra. Você tem essas duas opções. Quer dizer, tem uma terceira que ela não tem um conhecimento técnico. Mas se não tem um conhecimento técnico, não fala. Então, o IMA Assist funciona desse jeito. Tá bom? Agora, nós descemos um pouquinho para falar um pouquinho sobre controle e mouse e teclado. Vamos lá. O competitivo do Call of Duty, ele funciona, obviamente, só com controles. Porém, o jogo como um todo, ele abriu uma gama muito grande para essa questão de cross-plataform, né? Você usar todas as plataformas. É importante destacar aqui que esse debate de IMA Assist só acontece no computador. Porque existem jogadores que usam, obviamente, os controles nos seus consoles, mas os consoles já são limitados o suficiente, sendo travado em 60 FPS, com fove de 80, em vez da possibilidade de crescer até 120. Então, não está em debate até o presente momento. Então, abrindo esse debate sobre controle e mouse e teclado, obviamente, as duas opções no computador. O IMA Assist, ele é desenhado, ele é feito devido à instabilidade e impossibilidade do controle de atingir a precisão 100%, assim como é vista no mouse. Então, ele é desenhado para igualar, dentro, obviamente, do PC, igualar as condições de ápice ou de mínimo que você está jogando entre um controle e um mouse, barra, mouse e teclado. Então, a ideia não é botar uma plataforma acima da outra, colocar vantagem a respeito de uns jogadores, porque o jogo não ganha absolutamente nada com isso. Não existe ganho para a Activision, e você chegar e falar, vamos botar um IMA Assist que vai mirar sozinho para todo mundo e todos os jogadores de mouse e teclado. Não existe essa conspiração. Basicamente, ele é desenhado para igualar o que o controle e o mouse e teclado podem vir a fazer. Óbvio, dentro de suas características. Existe um ponto interessante no controle que não está dentro do mouse e teclado, que é a zona morta, tá? Entrando um pouquinho mais em aspectos técnicos agora, é a zona morta. A zona morta, ela tem a mínima e a máxima dentro do Warzone, eu vou ler exatamente o que está disposto dentro do jogo. Dentro da zona morta mínima, é a variação de comandos não registrados. Eu vou explicar o que é isso. Quando você está em uma zona morta, você faz isso aqui, ó. Isso aqui. O meu analógico está mexendo. O meu analógico está mexendo. Se a minha zona morta estiver alta, esse movimento, esse movimento, não vai mexer o meu personagem. Porque aqui é a zona que o comando não vai ser registrado. Mas, Rouss, por que você ia gostar disso? Imagina o seguinte. Eu tenho um dedo para mirar, certo? Eu tenho esse polegar para mirar. Se eu fizer isso aqui, um movimento natural, enquanto eu estou atirando. Se eu fizer isso aqui, obviamente não. Se eu fizer isso aqui, ó. A mira não vai mover. Porque aqui é a zona morta. O controle precisa desse recurso para que possa se igualar ao que eu posso ter no mouse dentro de um movimento assim. Ou assim. Um movimento curto dentro do mouse. Então o controle, ele tenta equacionar a precisão que existe no mouse com a falta de precisão que existe no controle. Até porque aqui, eu estou usando o meu braço. Aqui eu tenho o antebraço, o braço e a mão inteira em controle do meu dispositivo. Aqui eu tenho um dedo. Essa é a diferença primordial entre controle e mouse e teclado no sentido de mira de FPS. Fechou? Além disso, nós temos a zona morta máxima. Que é basicamente ajustar o necessário para empurrar o controle para atingir o máximo do comando. Por exemplo. Se eu coloco em uma zona onde eu vou fazer isso aqui e ele vai ver como tem a possibilidade de eu fazer isso aqui. Mas eu só estou fazendo isso aqui. Ele pode registrar que ao fazer isso aqui nesse momento eu atingir o máximo do que eu quero. Por quê? Porque no mouse e teclado eu aperto W. Eu aperto um botão. Eu não tenho como apertar W. Mais fraco. Mais forte. médio. Dá uma corridinha. Não existe essa possibilidade no mouse. No controle eu tenho. Sendo total, parcial ou quase nada. Mas movendo um pouquinho. Então existe essa diferença no controle também a respeito de velocidade de comando. Tá bom? Então para ficar também algo já mais próximo. E um outro fator técnico que eu posso inclusive fazer um outro vídeo explicando e explicitando unicamente controle contra mouse e teclado. Também pode ser um vídeo que vocês gostam. Se vocês quiserem inclusive só comentar aqui embaixo. É o seguinte. Existe uma diferenciação entre sensibilidade do mouse quando você está com a mira aberta ou com a mira fechada e no controle. No caso do controle ela fica muito mais lenta. É uma sensibilidade diferente. Inclusive com o multiplicador se você quiser deixar essa mira mais rápida ou mais lenta. Então é comum você ver jogadores com uma sensibilidade só dentro do mouse e teclado. Seja ela para mirar quanto para deixar no flick tradicional. Então por exemplo. Quando eu estou com a mira fechada quando eu apertei o botãozinho de mirar no mouse eu vou ter a mesma velocidade via de regra quando eu teria se a minha mira estivesse aberta. Então eu não preciso tirar a mira e colocar a mira de novo. Já no caso do controle geralmente você precisa tirar a mira e colocar a mira de novo para fazer esse I'm Transfer. Essa transferência de mira devido a essa diferença de sensibilidade. Fechou? Então esses são os aspectos mais técnicos entre controle e mouse e teclado. Obviamente nós temos duas observações que eu já tinha prometido para vocês. A primeira em relação aos consoles. Não existe discussão sobre o I'm Assist nos consoles. Basicamente até onde eu estou dando uma olhada. Os jogadores jogam geralmente com menos FPS um FOV menor em um jogo que é geralmente capado visualmente falando. Então esses jogadores precisam do I'm Assist e mesmo assim estão na desvantagem. Eles continuam jogando na desvantagem. Isso não é uma discussão. E aí uma outra observação que eu acho interessante destacar é quando nós estamos falando do alto nível o alto nível competitivo. Aqui é uma discussão de alto nível competitivo. Jogadores casuais a gente está tirando um pouco da frente nesse sentido. Eu posso garantir para vocês isso. Não sou eu que estou falando. Você pode procurar declarações gigantes e aí eternas basicamente sobre esse assunto. Acertar tiro é a última preocupação que você tem. Porque ali a mira de todos os jogadores ela é perfeita. Ou quase perfeita. Todo mundo vai acertar tiro. A única diferença que você vai ter por ali é conhecimento de jogo. Então quando você vê seu streamer quando você vê seu youtuber de estimação seu streamer de estimação e ele está morrendo por um jogador que é do mesmo nível que ele no sentido de mira o mérito não é do aim assiste. É do jogador que conhece mais do que provavelmente seu streamer. Tá? Então dando esse contexto mais claro quando chegamos nesse ponto a mira é sua última preocupação. Isso vem de jogador profissional isso vem de cenário competitivo e a minha opinião também. Compartilho essa visão. Tá? Então de forma geral para a gente concluir o assunto existe a possibilidade de você jogar nos dois inputs tanto no mouse e teclado quanto no controle. A única coisa que o aim assiste faz é viabilizar a existência competitiva de um jogador que joga no controle desacelerar a mira mediante não possibilidade de controle 100% dos analógicos e equalizar a possibilidade de um jogador de mouse e teclado em um jogador de controle. Se você acha que o controle está muito forte é muito simples. Compra o controle muda seu mouse e teclado e a sua jogadinha. Beleza? Eu sou o Wolfs essa é a minha opinião aqui estão todos os meus argumentos os comentários desde que sejam feitos com respeito estão mais do que abertos e eu gostaria muito de discutir isso com vocês. Acho que falei besteira acho que rolou alguma coisa também sou apto a ir a tanto mudar de opinião mediante argumentos obviamente quanto também dar uma revisada no conteúdo. Espero que vocês tenham curtido trabalho com esportes agora dentro também tanto da produção quanto da realização de eventos e se você curtiu o canal tem muita coisa bem legal também fechou? Deixe seu like se inscreve aqui embaixo vou ficando por aqui até a próxima tchau 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 Tchau